Uma casa de família humilde, mas com uma mulher marcada pela negligência médica. Nas mãos, vários exames de raio-x, relatórios de médicos e no corpo, muitas dores e sequelas. Aconteceu que fizeram uma cirurgia na minha perna, uma cirurgia onde não tinha nada a ver e eu continuo ainda com a perna fraturada, sinto muitas dores na perna, sinto muitas dores na perna, não aguento ficar muito tempo em pé e nem tampouco caminhar muito tempo. A dona de casa Marina Alves, 34 anos, mora na periferia de Porto Velho. Ela relata que há sete meses tenta se recuperar de um trauma e quer voltar às atividades normais, inclusive o trabalho de diarista. Marina foi vítima de um acidente de motocicleta. A mulher caiu no chão e sofreu fratura no joelho. No hospital de base, ela passou por um mutirão de cirurgia ortopédica patrocinada pelo governo de Rondônia. Dias depois do procedimento médico, ao passar por exames, Marina percebeu o erro médico. Onde eles tinham feito a cirurgia não era o local que estava fraturado. Fizeram abaixo? Fizeram abaixo do local fraturado. Marina diz que tem relatórios de médicos e exames que comprovam o erro. Ela fala que precisa de uma nova cirurgia para fazer correções. Nas imagens de nosso cinegrafista, é possível perceber as sequelas. As pernas da mulher têm uma diferença óssea. Vou entrar com uma ação com cruestado e ver o que eles podem fazer. O caso de Marina deve ser mais um em meio às falhas e à falta de gestão no sistema público de saúde rondoniense. Nesta segunda-feira, o médico Rodrigo Almeida, em entrevista à jornalista Ivonete Gomes, no jornal interativo da Altv Amazônia, fez revelações assustadoras com relação à gestão de saúde estadual. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos, o governo gasta mais de R$ 700 mil por mês contratando empresas para fazer neurocirurgias, enquanto poderia economizar cerca de R$ 500 mil mês empregando mão de obra permanente. Segundo o Rodrigo, a junta médica contratada pelo Estado para atuar nos mutirões de cirurgias trabalham por produção e acabam cometendo negligências em pacientes e depois desaparecem. Então, hoje em dia, são empresas de ortopedia que vêm de fora, operam o paciente, o médico vai embora, o médico não tem nenhum compromisso. Empresas que não demonstram se esses médicos são especialistas ou não. Estamos tendo problemas de cirurgia, pacientes que não precisavam ser operados e foram operados, porque eles ganham por produção, ou seja, quantos mais operam, mais eles ganham, entendeu? Certo? Outra situação, opera-se, opera-se de maneira errada, os pacientes já estão entrando na justiça e quando entra na justiça, vai processar a empresa e vai processar o Estado. Então, o Estado está pagando uma empresa caro, certo? E vai ser processado e vai ter que pagar mais caro ainda. E vai ser processado e vai ter que pagar mais caro ainda.